Jesus Cadê o povo que dá glória a Deus aí? Levante a mão, levante a mão e adora o nome do Senhor Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, a gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, a gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, a gente tem vitória e tem vitória É só da glória que o gigante vai cair Vai cair barra, vai cair barra e tudo que atrapalha Vai cair barra, vai cair barra e tudo que atrapalha O inimigo não resiste o poder de Deus O crente consagrado, o vencedor e o peristeu Dá volta pro cima e sai do outro lado Ninguém pode deter quem é abençoado A vitória nossa pode contemplar O Deus de maravilha está nesse lugar Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, a gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, a gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Vai cair gigante, vai cair murara, vai cair barreira E tudo que atrapalha, o inimigo não resiste o poder de Deus O crente consagrado, o vencedor e o peristeu Dá volta pro cima e sai do outro lado Ninguém pode deter quem é abençoado A vitória nossa pode contemplar O Deus de maravilha está nesse lugar Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, a gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, a gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, na unção de Deus Eu, eu quero ouvir você cantando É na unção de Deus, a gente canta, a gente ora É na unção de Deus, a gente luta e tem vitória É na unção de Deus, a gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair É na unção, é na unção, é na unção de Deus É na unção, é na unção, é na unção de Deus É na unção, é na unção, é na unção de Deus A unção de Deus, a gente canta, a gente ora A unção de Deus, a gente luta e tem vitória A unção de Deus, gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair A unção de Deus, a gente canta, a gente ora Não sou de Deus A gente luta e vive fora Não sou de Deus A gente gostou do Davi É só da glória que o gigante vai cair Oh, aleluia, aleluia Aleluia Deus está aqui Tem um som, tem um som, tem um som Tem um som, tem um som Tem um som Essa canção que eu vou cantar agora É a música mais linda da minha vida Diga pro seu irmão, tem um anjo do seu lado Diga isso pra ele Aleluia Eu quando ouço esse hino Nem parece que foi eu que escrevi Na verdade não foi eu Deus me deu esse hino Escute uma coisa que eu vou dizer pra você E pra todos que estão me ouvindo Escute Eu era menino de rua Eu andava com o sapato furado E um dia Morando em um barraco no Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Eu estava Sem nada dentro de casa Já era crente Já tinha a promessa de Deus Mas um dia eu cheguei muito triste em casa Muito triste E eu Dobrei os meus joelhos Do lado daquela caminha E comecei a chorar Eu não conseguia orar Eu só chorava Eu não tinha palavras pra falar com Deus Faltavam palavras Chorava Chorava E eu disse Deus Por que que eu vivo tão só Aqui nesse Rio de Janeiro A minha família não está aqui comigo Eu não tenho irmãos comigo Eu não tenho ninguém comigo Morando só Aí eu senti Quando uma voz Poderosa Falou dentro do meu coração assim Meu filho Você não está sozinho Aleluia Quando essa voz disse isso pra mim Eu morava em um quarto 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 Eu morava em um quarto